Gente, olá, tô dizendo que eu não vou mostrar o tanto de cachorro que tem aqui, gente, nessa cidade. Vem, ó, cinco aqui, ó. Vem aqui, vem, vem, nego, vem. Vem, nego, vem. Vem, vem cá, menino goitoso, vem. Vem cá, vem. Ano. Vem cá, menino goitoso, vem cá, papai, vem cá, goitoso. Vem aqui, ó o tanto, gente. Seis. Seis aqui, ó. Outra ali, ó, tem um bem ali, mais outro ali, sete. Pera aí, gente, seis aí, ó. Pra vocês me ajudarem no canal, gente, quando eu falo, ó. Oito, nove, dez. Ó o tanto de cachorro. Oi. Vamos comer. Vamos comer. Bora comer. Aqui, ó. Comida, comida. Aqui, ó, papai, dois de comida, ó. Bora comer. Aqui, ó, comida. Vou botar pausa aqui, gente. Pera aí. Olha aí, gente. Olha a reca de cachorro. Olha a reca. Alguns ali, alguns quando vem pra cima de mim, eu ali. Olha a reca, gente. Olha a porrada de cachorro, gente. Entendeu? Aí eu falo pra vocês, vão ajudar o canal, gente. Vamos curtir, vamos comentar, é. Esse aqui é um lavador. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar, gente. Quando eu falo pra vocês que aqui tem muito cachorro. Esse aqui tá com a pata machucada, ó. Aqui tem cachorro demais. Não é meu negócio, esse aqui é brincalhão. Esse aqui é um molecão, é um meninão. Deixa eu ver se eles cargam. Vocês querem água? Vocês estão com sede? Hã? Vamos beber água aqui, ó. Quem quer água? Aí eu falo, gente, vamos ajudar o canal, gente. Vamos ajudar, gente, com doações, divulgando, compartilhando. Porque, gente, eu preciso tirar esses cachorros de rua já. Olha o outro aqui, ó, onde ele tá aqui, ó. Do meu lado, ó. Tá do lado do papai, se me engoltou hoje. Ó aqui, água. Vamos beber água aqui, ó. Tá do lado do pai, se me engoltou hoje. É, tá aqui, tá aqui. Tá querendo carinha esse aqui. Esse engolha de mim demais, esse aqui, ó. É um meninão, é bem novinho ele. É lindo ele, gostou demais. Tudo com fome, ó. Tudo com fome comendo ração, ó. Olha lá, tudo comendo, ó. Viu? Gente, é cachorro demais. É muito cachorro que tem nessa cidade. Eu falo pra vocês aqui, gente. Eu não sei o que acontece nessa cidade, não. O prefeito aqui, ó. Aqui, pra vocês terem ideia, pra vocês terem ideia. Aqui tá acabado é todo. É buraco, ó. É buraco na cidade, entendeu? Buraco pra todo lado. É mato grande, é mato alto, ó. A cidade tá toda acabada. Entendeu? O prefeito não quer nem saber de nada aqui, não. Ainda mais saber de cachorro. Ó, a altura dos matos aqui, ó. Ainda mais saber de cachorro. Então, gente, se vocês não me ajudar, gente, ninguém vai me ajudar aqui nessa cidade, não. Entendeu? Olha o tanto. Oi, nego. Oi. Oi. Olha o tanto, gente. Olha o tanto. Que foi, menino goito? Que foi? Vem aqui, vem. Menino goito hoje, vem. Olha o tanto, gente. Oi, que foi? Que foi? Deixa ele cheirar pra não conhecer. É. Tem que cheirar. Que foi? Que foi, nego? Vem aqui, vem. Tem que deixar ele cheirar pra ele poder não conhecer. Olha o tanto. Olha, sempre ele. E o isso é do tanto, gente? Então, é hora de vocês ajudar o canal, gente. É hora de vocês ajudar muito, muito mesmo. De todos os jeitos aí, gente. Tá? Os famosos aí. Vocês são maus e ricos aí, gente, ó. Os famosos ricos aí. Quem vê esse vídeo aqui, ó. Compre uma chácara pra mim, gente. Eu preciso de uma chácara, gente. Ô, meu negocio. Eu preciso de uma chácara. Uma chácara pra tirar esses cachorros, gente. Coloca esses cachorros numa chácara, gente. É só essa. Socorro, gente. Socorro, gente. É só essa. Os cachorros pedem socorro, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui a situação, ó. Três, seis, nove, dez cachorros, gente. Na cidade, gente. Só num canto só, gente. Imagina os outros canto que eu ando, gente. Quantos cachorros não tem, gente?